Boa tarde a todos, a todas. Eu quero saudar em nome da direção da Confederação Nacional de Municípios, todos os prefeitos, prefeitas, dirigentes municipais aqui presentes, voltar a este evento, na qualidade de ministro de Estado da Saúde e produzir com vocês algumas reflexões, trazer algumas informações, me disponibilizar para responder questões, não apenas agora, mas também aquelas que foram formuladas. Nós estamos lá no Ministério da Saúde com um ponto de atendimento aos prefeitos e a prefeita durante toda essa semana, priorizando as demandas que vocês nos trazem. Produzimos aí agora um novo livro, um novo manual com orientações em relação ao Fundo Nacional de Saúde, captação de recursos, normatização, esclarecimentos fundamentais. E quero aproveitar esse tempo, meus caros prefeitos e prefeitas, para colocar algumas questões fundamentais, inclusive essas que já foram aqui apontadas em relação ao nosso orçamento, em relação à questão do decreto dos agentes comunitários, dos agentes de controle de endemias e outras informações que considero importante. Primeiro, eu queria começar falando do Mais Médicos. Nós fechamos o ano de, o final de dezembro do ano passado, com 14.462 médicos, ou seja, equipes de saúde da família completas, atendendo 3.700 municípios e dando cobertura a 50 milhões de brasileiros. O programa é um sucesso. Objetivamente, ele tem contado com a adesão de prefeitos e prefeitas de todos os partidos, prefeitos, inclusive daqueles que fazem oposição ao governo federal, o que demonstra que há um compromisso do governo federal, mas também dos prefeitos, em avançar na solução de um grave problema que nós tínhamos, que era a oferta de atenção básica e, em particular, pela dificuldade de colocar médicos. Em janeiro deste ano, mesmo sabendo de todo o contexto de dificuldades que nós encontraríamos, do ponto de vista, estamos encontrando, do ponto de vista da economia, da necessidade do ajuste que nós estamos vivendo para retomar o processo de desenvolvimento e crescimento, nós levamos à presidenta Dilma a proposta de ampliação do programa Mais Médicos, porque tínhamos muitas demandas dos municípios de todo o país, inclusive de alguns que, por algum motivo, não aderiram na primeira fase. A presidenta Dilma autorizou a ampliação do número de vagas e nós pudemos chegar a este momento a 18.240 médicos participando do programa Mais Médicos, cobrindo 4.058 municípios e os 34 distritos de saúde indígena. As 4.139 vagas reabertas, abertas, foram, surpreendentemente, aderidas, foram escolhidas 100% por médicos brasileiros, isso tem a ver, inclusive, com a avaliação muito positiva que os médicos brasileiros, os 1.800 que participam, fazem do programa, todos eles disseram 100%, disseram que foram muito bem recebidos nos municípios, avaliam como muito positivo a questão da supervisão e das condições de trabalho e recomendam aos colegas brasileiros que façam a adesão ao programa. E nós tivemos essa adesão. Hoje, 63 milhões de brasileiros contam com este programa da parceria do governo federal com cada uma das prefeituras que fizeram a adesão. Temos a pretensão, no ano que vem, de fazer mais uma ampliação e o que é importante, de agora em diante, prestem atenção, prefeitos, porque isso vai ser importante, uma mudança importante. A cada três meses, nós faremos um ciclo de chamadas para substituir possíveis desistências. De tal maneira que nós não queremos que haja qualquer modalidade de acomodação em relação a não cumprimento de horário, em relação a não adesão aos critérios, aos protocolos do programa. Os prefeitos e secretários de saúde podem ficar muito tranquilos de fazer uma boa gestão do programa, porque se tivermos, por exceção, algum desligamento, a cada três meses nós vamos fazer ciclos de chamada para garantir a reposição. Outra informação importante diz respeito ao processo de investimento em infraestrutura nas unidades básicas de saúde. Nós temos 26 mil unidades sendo reformadas, construídas e ampliadas em todo o Brasil. Mais de 14 mil já foram concluídas, inauguradas. Nós temos estágios diferentes. Temos cerca de 4 mil unidades que ou não começaram ou estão ainda numa fase muito inicial do início das obras. Nós estamos prorrogando o prazo para a conclusão das obras, daquelas que estão mais adiantadas, que estão em curso, até 31 de dezembro deste ano. Porque tem muitos prefeitos que estavam muito apertados, incomodados com o prazo que vencia agora no mês de junho. Então nós estamos já aqui comunicando que nós vamos fazer uma prorrogação do prazo até 31 de dezembro. E vamos olhar caso a caso dessas 4 mil obras para ver quais aquelas que vão efetivamente ser levadas a cabo, quais aquelas que não têm condição de andar, quais aquelas que precisam de apoio do Ministério para que possam ser tomadas, porque o Tribunal de Contas, naturalmente, está muito em cima não só do Ministério, mas das próprias prefeituras. Então nós precisamos, até porque nós temos um compromisso de, até o final deste ano, lançar um edital para mais 13 mil unidades básicas de saúde para os próximos quatro anos. Então, além das 26 mil, nós vamos disponibilizar recursos para reforma, ampliação, construção de mais 13 mil unidades básicas ao longo dos próximos anos. Nós estamos também, é por adesão, se o prefeito não quiser, não está necessidade de escolher. Nós estamos também garantindo a conectividade em banda larga. Nós estamos, até o mês de julho, mês de agosto, concluindo a conexão em banda larga de 13 mil unidades básicas, que estão incluídas no Mais Médicos. E ao longo dos próximos quatro anos, nós pretendemos, em parceria com as prefeituras, garantir a conectividade em banda larga de todas as unidades básicas do país, para que a gente possa, efetivamente, entrar na era da informática, utilizar plenamente os dispositivos de tecnologia da informação, tanto na gestão, como no cuidado dos nossos pacientes. Outra informação importante, respeito à ampliação das vagas de medicina, que é um outro eixo importante. O Ministério da Educação, em parceria com a gente, no Ministério da Saúde, nós fizemos uma profunda modificação no processo de abertura. Na Lei do Mais Médicos, nós assumimos o compromisso de abrir, até 2017, 11 mil e 400 novas vagas de medicina em todo o país. Até agora, nós já criamos 5 mil e 88 novas vagas, tanto em universidades públicas, como em universidades privadas. Pela primeira vez, nós temos uma oferta de vagas de medicina maior nas cidades do interior do que nas capitais, numa inversão de prioridades. E temos agora, no dia 24 de junho, 39 cidades em 11 estados que não tinham faculdade de medicina, já com a definição de qual instituição de ensino superior vai abrir o curso de medicina. E abrimos um novo edital específico para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em que 22 cidades em 8 estados também foram pré-selecionados para abertura de curso de medicina. A realidade é que nós estamos, já nos aproximamos de uma situação em que a região Norte, a região Nordeste, passam a ter o mesmo número de vagas por 10 mil habitantes que tem a região Sul e Sudeste. Com exceção da região Centro-Oeste, que nós ainda não conseguimos chegar ao mesmo patamar e teremos uma ação específica para poder descentralizar a formação em todo o nosso país. Em relação aos agentes comunitários de saúde e os agentes de controle de endemia, nos próximos dias será publicado o decreto da Presidenta da República, que regulamenta a lei aprovada pelo Congresso Nacional, aliás, o projeto de emenda à Constituição, transformado em legislação e que regulamenta o novo piso dos agentes comunitários. Nós definimos que vamos apoiar com 95%, o que equivale a R$ 1.011,00, mais 5% do valor do incentivo, totalizando mais R$ 53,00. Ou seja, o Ministério da Saúde repassará fundo a fundo R$ 1.064,00 por agente comunitário de saúde. Em relação aos agentes de controle de endemia, nós já pactuamos com os secretários municipais e com os secretários estaduais uma nova proposta de parâmetro para quantificar o número máximo de agentes de controle de endemia para que eles possam ser cadastrados e habilitados com recursos para a composição também do repasse de recursos correspondentes a essas duas categorias profissionais que tiveram seus pisos regulamentados pelo Congresso Nacional. Acho muito importante esclarecer que se tratou de um projeto de emenda à Constituição. Portanto, uma vez aprovado, nós temos que agora construir uma estratégia para trabalhar a sua incorporação. Quando eu me referi aqui à questão da atenção básica, eu acho importante também destacar a ampliação de recursos que vem sendo suportada fortemente pelos municípios, e não há dúvida nenhuma, em todo o país, os municípios, vocês sabem muito bem disso, vem comparecendo com uma quantidade de recursos cada vez maiores, em particular, para suportar os novos gastos com atenção básica, mas essa também é uma realidade presente na contribuição do Ministério da Saúde. Se a gente olhar 2010 para 2014, em 2010 o Ministério da Saúde gastou em atenção básica R$ 9,7 bilhões. Em 2014, nós fechamos um gasto de mais de R$ 20 bilhões na expansão, na qualificação da atenção básica. É um aumento de 106% nesse período. Claro que ele é ainda insuficiente, porque nós vivemos uma situação de subfinanciamento. E eu queria entrar explicitamente nessa questão do financiamento. Nós temos uma realidade que é em contexto. O Brasil hoje gasta 9% do seu PIB na área da saúde. 9% do PIB. Entretanto, 54% desse gasto é feito com usuários do sistema privado de saúde. Ou seja, menos de 52 milhões de brasileiros têm 54% do gasto do PIB na área da saúde. E os 150 milhões de brasileiros, 152 milhões de brasileiros, que dependem exclusivamente do SUS, têm menos de 46% do PIB gasto na área da saúde. Essa é uma realidade em contexto. Nós temos um sistema universal que fala na integralidade, portanto, garante da vacina ao transplante, colocando responsabilidade aos municípios, aos Estados e à União. E nós temos um sistema hoje claramente subfinanciado. Portanto, se trata de fundamental importância, e nós temos feito isso com as entidades que representam os prefeitos, com os governadores, com o Congresso Nacional, discutir claramente com a sociedade brasileira e com o próprio Congresso Nacional qual que é o padrão de saúde, de universalidade e de integralidade que nós vamos garantir à nossa população. Eu estou me dispondo e tenho convocado os prefeitos de todos os partidos, representado por todas as suas entidades, para que nós possamos definir uma proposta que seja discutida com o Congresso Nacional, para que a gente possa equacionar em definitivo o subfinanciamento do nosso sistema de saúde. É decisivo recompor cerca de 60 bilhões reais que o SUS perdeu com a extinção da CPMF. Não é possível a gente querer garantir um padrão de qualidade que a sociedade brasileira merece, exige, cobra dos prefeitos, cobra dos governadores, cobra da União, sem que nós tenhamos a capacidade de garantir um gasto público. E eu não estou me referindo ao nosso compromisso de melhorar o padrão de gasto público. Esse é um compromisso que eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes têm. usar cada centavo da maneira mais transparente, da maneira mais eficiente. Mas a verdade única que nós temos é que cada vez mais, fruto do próprio sucesso do trabalho do SUS e de outras políticas públicas que as esferas de governo implementam nesse país, a população vive mais, envelhece mais, fez a transição nutricional, saindo da desnutrição e indo por sobrepeso para a obesidade, mudou o perfil epidemiológico, nós temos o impacto das mortes violentas também, ou dos acidentes, das tentativas de homicídio incidindo sobre os nossos serviços de urgência e emergência e, portanto, isso requer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma discussão clara de qual é o padrão de financiamento que nós queremos para garantir aquilo que está na Constituição, que é a universalidade e que é a integralidade. Eu tenho dito isso aos prefeitos, às entidades, que nós precisamos aproveitar, e é este ano, nós não podemos postergar, e eu como ministro de Estado tenho a responsabilidade de junto liderar esse processo, mas com a participação de vocês, para discutir junto à sociedade brasileira e ao Congresso Nacional, qual é o padrão de sistema de saúde. Nós queremos, de fato, um padrão de qualidade que garanta o atendimento a todos, então vai ser importante discutir com a sociedade brasileira qual que é a fonte de financiamento. O que nós não podemos deixar é que a lógica da indústria, a lógica da indústria de equipamentos, da indústria farmacêutica, da ação de entidades que têm interesses corporativos, usem o processo de judicialização, como fazem hoje, para desorganizar o sistema e para produzir muito mais iniquidade do que propriamente garantir o direito das pessoas. Hoje o que a gente observa, de uma maneira geral, e nós temos discutido isso junto ao Conselho Nacional de Justiça, junto ao Supremo Tribunal Federal, é a necessidade de disciplinar de uma maneira muito clara essa questão da judicialização, porque hoje parte considerável dos nossos recursos são definidos por uma lógica de prioridade que, na verdade, faz do Brasil uma plataforma de incorporação tecnológica sem nenhuma crítica, sem evidências científicas e desorganizadora do sistema. Agora, quero só chamar a atenção. Estive na semana passada na Assembleia Mundial da Saúde e fiquei impressionado, conversando com ministros de outros países, aqui da América do Sul e da Europa, de como os métodos utilizados para poder fazer incorporação tecnológica através da judicialização, hoje já se expressam, não apenas nos países vizinhos, mas na própria Europa. O ministro da Saúde de Portugal me descreveu como é que tem sido feito o processo de judicialização e parecia que ele falava do Brasil. Portanto, nós estamos de uma estratégia internacional de relação do setor privado com o setor público, que vai exigir uma articulação clara, política, consistente das três esferas de governo, para que a gente juntos possa encontrar soluções, inclusive junto ao Poder Judiciário. Queria entrar numa discussão importante sobre a questão do orçamento do Ministério da Saúde. Nós tivemos, no ano passado, uma situação que complicou demais a execução orçamentária do Ministério, que foi as emendas impositivas passarem a contar por dentro do orçamento do Ministério da Saúde. Havia um acordo no final de 2013 que o orçamento impositivo seria aprovado, mas seria criado recursos adicionais para suportar a elevação. Portanto, os quase R$ 5,6 bilhões, referentes às emendas impositivas, seriam lastreados no aumento dos recursos do Ministério da Saúde, concomitante, para que isso pudesse acontecer. Infelizmente, este acordo, produzido pelo Executivo com o Congresso Nacional, não foi honrado. E o ministro Padilha, ainda ministro, teve que fazer uma recomposição do orçamento e, por dentro do orçamento, incorporar as emendas impositivas. Isso significou para a gente uma situação que todos os senhores viveram no final do ano passado, em que nós não conseguimos pagar 100% da média e alta complexidade. Nós só conseguimos pagar 70%. E colocamos em dia, logo nos primeiros dias deste ano, todas as contas. Neste momento, nós temos todos os recursos de transferência regularizados, sendo repassados automáticos, regularmente. Entretanto, nós precisamos abordar como é que ficou o orçamento deste ano. Eu quero dizer para vocês, com toda sinceridade, que o ajuste promovido, ele, de fato, espelha um conjunto de prioridades. E nós, na área da saúde, temos uma situação que, de fato, preserva os compromissos do Ministério da Saúde, junto às prefeituras, junto aos estados, às santas casas e aos programas prioritários. Todos sabem que, desde o ano 2000, quando foi aprovada a Emenda Constitucional 29, que criou aquela regra de um piso mínimo de 15% para os municípios, de 12% para os estados, a regra para o Governo Federal passou a ser o gasto do ano anterior, mais a inflação, mais o crescimento nominal do PIB. E, de 2001 até 2014, o que era para ser o piso acabou sendo estabelecido como teto para a composição do orçamento do Ministério da Saúde. Nós vivemos um momento difícil, a crise pega pesado os municípios, nós todos vamos ter que trabalhar muito no sentido de recuperar e vamos vencer essa etapa, mas a verdade é que este ano o nosso orçamento foi aprovado com a regra da Emenda Constitucional 29, ou seja, o gasto do ano passado, mais o PIB, mais a inflação e um acréscimo, pela primeira vez ao longo desses últimos 14 anos, de 3 bilhões e 100 milhões de reais. E isso permite que o Ministério da Saúde consiga garantir a municípios e estados regularidade nos repasses, que a gente possa tocar a programação financeira do Ministério da Saúde de maneira difícil, porque os recursos são subfinanciados, mas sem promover a necessidade de comprometer nenhum programa essencial, nenhum programa estratégico, seja na atenção básica, qualificar esse aumento do programa Mais Médicos, assistência farmacêutica, repasse para as tantas casas. Tanto é que hoje foram publicadas portarias, assinadas por mim, liberando 222 milhões de reais para municípios e estados, pagando retroativo de todas as portarias de UPA, de SAMU, as do SAMU saem publicados amanhã, de contratualização, enfim, todos os recursos que estavam com portaria já publicada e pendentes foram liberados, eu tenho aqui os recursos Estado a Estado, são 222 milhões de reais que nós agora já estamos executando com a liberação a partir da sexta-feira passada do nosso orçamento. Gostaríamos de ter liberado antes, mas vivemos uma situação extraordinária, que foi a da liberação do orçamento apenas na semana passada, mas insisto, neste momento não há nenhuma portaria já aprovada, publicada, que não tenha sido paga, e detalhe, retroativa a data de publicação da portaria. Quero esclarecer também que nós temos pactuado com os secretários municipais e secretários estaduais, e devo assinar amanhã uma portaria liberando 330 milhões de reais para a retomada das cirurgias eletivas, os chamados mutirões, para retomar toda a proposta de atendimento feito pelos Estados, pelos municípios. Só tem um compromisso que nós vamos exigir, existem 54 milhões de reais, seja no fundo municipais ou fundos estaduais, que não foram ainda executados. Então, a liberação de novos recursos para quem tem recurso em conta está condicionada naturalmente a cumprir a programação dos recursos já liberados. Mas eu creio que é uma regra que todo mundo entende e os recursos estão garantidos até 31 de dezembro para os mutirões. Quero também destacar que os demais serviços que ainda não estão com portaria, por exemplo, rede de urgência, rede cegonha, outras estratégias que estão contidas nas políticas, nós estabelecemos com os secretários municipais, com os secretários estaduais, uma estratégia de priorização no âmbito de cada Estado. Então, cada bipartite ficou de estabelecer em cada Estado qual que é a prioridade, é colocar na frente as UPAs, é colocar o SAMU, é a rede cegonha, é a rede de saúde mental, não importa. Não é o Ministério que vai definir. Dentro das políticas, nós estamos colocando a definição das prioridades para os Estados e para os municípios e vamos estabelecer uma programação de recursos. acho que uma das estratégias mais importantes que nós queremos fazer esse ano, neste difícil ano econômico para todos, é garantir previsibilidade, ou seja, o prefeito saber que no mês tal ele vai poder abrir o serviço, que no mês tal ele vai poder contar com os recursos porque eles vão chegar. Da mesma forma, nós queremos fazer em relação a recursos de PAC ou não para UBSs, para UPAs, para serviços que estão em fase de construção e mesmo para as emendas parlamentares. Nós pretendemos, já acertamos isso com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Fazenda, ter regularidade, saber exatamente cada mês quanto que nós vamos poder contar para poder disponibilizar a prefeitos, a governadores, uma previsão da liberação dos recursos. Porque mais importante, muitas vezes, do que sair no mês, é poder saber que no próximo mês vai sair para que a Prefeitura possa saber se adianta com recursos próprios, se negocia, enfim, para poder fazer a gestão daqueles programas estratégicos que estão sendo definidos no âmbito de cada município. Outra coisa importante que eu queria destacar, quando o meu tempo acabar, por favor, presidente, me avise que eu encerro aqui. Outra coisa importante é respeito às emendas impositivas. Nós estamos disponibilizando, e na quinta-feira nós já vamos apresentar aos secretários municipais e aos secretários estaduais e às suas equipes, um sistema muito simples de operacionalização das emendas para poder facilitar a vida de todo mundo. Mas o que nós queremos combinar cada vez mais com os prefeitos, uma vez que nós teremos as emendas impositivas por dentro do nosso orçamento, é um processo de valorização desses recursos para que ele expresse efetivamente as prioridades dos municípios e das regiões de saúde. Ou seja, nós temos cada vez mais, particularmente para a proposta orçamentária de 2016, emendas que expressem aquilo que é prioridade. E quero dizer para vocês claramente o seguinte, desde o ano passado está disponível a possibilidade de emendas de custeio. No caso de média e alta complexidade, até 50% do valor anual do município ou, por exemplo, se for para a Santa Casa, 50% da Santa Casa. No caso da atenção básica, até 100% do valor de transferência programado para o ano. Nós vamos fazer a transferência em quatro parcelas, fundo a fundo, da maneira mais simplificada e a prestação de contas virá no relatório de gestão também de maneira bastante simplificada. Portanto, lembrando que investimento sempre gera o dia seguinte o impacto no custeio, cabe a cada prefeito, cada prefeita valorizar na sua realidade local o que é mais importante. Se é uma composição de recursos de custeio, se são recursos de investimento para nós do Ministério da Saúde, aquilo que for prioridade é aquilo que vai ser estabelecida. E eu quero, como ministro, assumir aqui um compromisso de tentar resolver um obstáculo que, na minha opinião, acho que todo mundo sabe aqui, eu fui secretário municipal de saúde durante nove anos, cinco anos aqui na última leva antes de assumir o Ministério. Então, se tem uma coisa que eu tenho muito aí da forte e eu espero não perder, é esse vínculo com a realidade dos municípios, com a realidade da causa municipalista. E eu sei se no passado nós tivemos problemas graves na execução de emendas parlamentares, por exemplo, com ambulâncias. agora, impedir que se utilize o recurso do Ministério da Saúde tendo emendas impositivas para a aquisição de ambulâncias por parte dos municípios é uma perversidade. Então, eu quero assumir aqui um compromisso de tentar resolver esse obstáculo trazido pelo Tribunal de Contas da União para que a gente possa, como acontece com os ônibus escolares ou com as ambulâncias do SAMU, criar um critério nacional, estabelecer, por exemplo, um registro nacional de preço ou uma compra centralizada, mas garantir aos municípios a possibilidade de contarem com veículos para transporte sanitário, porque, em particular, os pequenos municípios sofrem muito, até porque precisam construir a sua rede na articulação com os municípios de referência. Não quero me prolongar muito mais, mas eu queria dizer aos senhores que nós estamos estabelecendo a estratégia para o Mais Especialidades, nós implantaremos o Mais Especialidades com recursos novos, não iremos fazer concorrência com os recursos já existentes, será um programa construído com estados e municípios, não será administrado diretamente pelo Ministério da Saúde, como tudo no SUS exige uma forte articulação, nós pretendemos começar pelas áreas que, na pesquisa que nós fizemos junto aos municípios, foi a mais crítica, que é a oftalmologia, a ortopedia e a cardiologia, são responsáveis por cerca de 50% das demandas, mas nós queremos mudar o jeito de produzir o acesso a mais especialidades. Essa história de largar na mão do prefeito, do secretário de saúde ou do próprio paciente a fichinha com guia de encaminhamento para ficar fazendo cada um dos procedimentos, dos exames, da consulta, da cirurgia, é também uma perversidade. Então, nós estamos produzindo uma estratégia em que os prestadores de fato assumam a responsabilidade pelo cuidado integral, a consulta, exames complementares, a cirurgia, os medicamentos, a fisioterapia, ou seja, que o usuário seja cuidado na integralidade e não seja quebrado, picotado, como ele acontece hoje, buscando em diferentes pontos da rede o atendimento. Em breve, nós apresentaremos antes do lançamento para discussão, para ouvir as críticas, as sugestões, não só dos secretários de saúde, mas queremos ouvir os prefeitos. Vamos precisar trabalhar fortemente de forma regional, vamos ter que investir na regulação, precisamos fortalecer a atenção básica, senão não dá certo, e precisamos também enfrentar a estratégia de transporte sanitário, o transporte dos pacientes, porque não dá para pensar em atendimento por escala, ter 5.570 sistemas especializados de saúde. Então, nós vamos precisar garantir o transporte desses pacientes de forma eficiente, usar tecnologia de informação para marcação de consultas e uma série de outras coisas. Eu teria muito mais a falar, mas já falei bastante, queria destacar a importância de nós enfrentarmos três questões de saúde pública. A questão da obesidade e do sedentarismo. Nossa população está envelhecendo, ela precisa envelhecer com qualidade de vida. Então, é fundamental essa ação intersetorial, ela traz resultados importantes. Uma segunda questão que é fundamental entender e enfrentar, que é a epidemia de cesariana no nosso país. Nós temos hoje uma taxa de cesarianas absolutamente injustificável frente a qualquer evidência científica e temos esse lamentável índice de liderança em todo o mundo em relação às cesarianas. Elas produzem 120% mais prematuridade e, portanto, enchem as nossas UTIs neonatais de crianças com prematuridade. Elas aumentam a mortalidade infantil neonatal em 24% e aumentam as mortes maternas três vezes. Portanto, nós vamos precisar enfrentar, não se trata de dizer que não tem que ter mais cesariana. Cesariana salva a vida, mas nós não podemos continuar. Um terceiro ponto de saúde pública que, para nós, é muito importante e não importa se você está na cidade de São Paulo do Rio de Janeiro ou se você está em uma cidade pequena com predominância de população rural é o problema dos acidentes de motocicleta. Todos nós sabemos que a moto substituiu a bicicleta, o cavalo, o jegue em todo o Brasil. Seja porque se transformou num meio de transporte barato, cômodo, por uma série de motivos, tem modismo, tem a sensação de liberdade, mas está produzindo uma epidemia de óbitos em todo o nosso país. O governador do Ceará e o prefeito de Fortaleza com quem eu estava conversando agora há pouco, pela manhã, numa reunião, estavam me contando que eles fizeram uma análise dos óbitos por acidente de moto na Grande Fortaleza e descobriram que o dia mais crítico era o domingo, quando o povo voltava da praia, das praias. Era o momento mais crítico. Fizeram uma ação usando a inteligência, o local onde aconteciam os óbitos, cruzando as informações da saúde com a área de segurança pública e conseguiram uma redução de 54% das internações. essa é a tendência mundial enfrentar. Nós vamos ter em novembro aqui em Brasília a segunda conferência mundial de alto nível sobre segurança no trânsito. O Brasil vai sediar. A primeira foi na Rússia há cinco anos atrás. É um momento que nós temos que discutir. Todos os países em desenvolvimento estão vivendo isso. Se não, gente, nós vamos continuar tendo UPA, SAMU, UTI, centro de trauma, um custo insuportável quando o camarada lá, o caboclo na nossa cidade substitui. Antigamente, o cavalo levava ele de volta para casa, hoje ele para no poste, para na árvore, para na estrada com muita dor, sofrimento e impacto sobre o nosso sistema. Nós precisamos enfrentar essa questão. E eu queria finalizar, teria muita coisa para falar de dengue, chikungunya, zika, vírus, essas coisas todas que estão vindo por aí, mas eu queria só dizer o seguinte, nós precisamos cada vez mais repensar e fortalecer o nosso pacto interfederativo. Eu tenho pedido, eu tenho determinado ao Ministério da Saúde que cada vez mais aumente as contribuições para facilitar a vida dos gestores municipais. Se nós podemos ajudar por compras centralizadas, por atas de registro de preço, por projetos de referência, ajudando na infraestrutura dos dados, gestão de informação de forma mais qualificada, compatibilizando a própria estrutura do Ministério da Saúde para favoreir isso, nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que valorizar e cobrar dos estados que eles assumam mais, não só a coordenação dos sistemas regionais, mas participem mais efetivamente da cooperação técnica e da cooperação financeira. O SUS é solidário nas três esferas de governo. Discutir financiamento não é só dizer que os municípios estão colocando muito, que é uma realidade, e que a União está colocando também e que precisa colocar mais. os estados também precisam comparecer com mais recursos e, portanto, nós temos que trazer os governadores de uma forma muito forte de todos os partidos para essa discussão sobre o financiamento da saúde. Eu quero dizer para vocês que acho que um dos grandes problemas que nós tivemos com a CPMF ou qualquer outra modalidade de financiamento é, em primeiro lugar, criar coisas provisórias. O custo da saúde em todo o mundo aumenta de maneira extremamente expressiva e quanto mais a população vive, quanto mais incorporação tecnológica tem, mais o custo dos serviços de saúde vai impactar as sociedades, seja nos sistemas públicos e privados. Portanto, nós temos que ter responsabilidade de discutir de forma muito franca com a sociedade essa questão do financiamento. Mas eu considero também que um dos motivos pelos quais a CPMF caiu foi porque, efetivamente, ele era uma contribuição que, muito embora os recursos viessem para estados e municípios, ela era arrecadada pelo governo federal. Nós precisamos discutir esse modelo de partilha de recursos que podem envolver e comprometer municípios e estados na busca de soluções do subfinanciamento da saúde. Por fim, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que nós estamos aqui à disposição para esclarecer algumas dúvidas, se for possível, manter esse diálogo franco e aberto, sério, responsável, respeitoso, que exige essa relação interfederativa. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós precisamos navegar juntos por esses mares revoltosos, mas nós juntos vamos encontrar soluções. Nós temos este compromisso, é essa determinação que a presidenta Dilma Rousseff tem nos dado de buscar soluções, de dialogar com os municípios e com os estados, de priorizar não apenas o diálogo, mas a busca de soluções concretas e é isso que a gente vê hoje aqui na marcha. Mais uma vez, renovar esses compromissos com os prefeitos e prefeitas de todo o Brasil, que na verdade são compromissos do nosso governo, do governo federal, com a população dos 5.570 municípios brasileiros. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto